Dona Marisa, a senhora está aqui no muro das lamentações. A senhora vai deixar o pedido aí no muro? Vou deixar. Eu vou escrever, só que vai ser segredo. Eu vou ter o presidente com meus filhos. O Brasil... O Brasil é o que eu estou a ganhar na casa deles. O presidente é alguma coisa especial, Dona Marisa? Bem especial, mas é segredo. Eu não posso falar. Só Jesus vai ter meu bilhete. Eu não posso falar. Eu vou falar. Eu não posso falar. É tudo bem. Eu fiz um traço. Fazendo meus pedidos, faço um abraço, faço pra todos os braços, faço pra todo mundo, o que mais querido. Nessa fase, isso vai acontecer, dando muito certo, muito louco.